O presidente Temer quer que o Supremo devolva a denúncia para a Procuradoria. É absurdo, tá errado, não tem que devolver. Fachin disse que não vai devolver. O que o presidente alega? Que a denúncia cuida de crimes que começaram antes do exercício da função. Vamos te explicar isso aqui. O presidente da República só pode ser processado criminalmente por crimes cometidos no exercício da função. Temer só pode ser processado por crimes cometidos enquanto ele é presidente. Crimes antigos não pode. Aí tem que esperar. Ele termina a presidência, crimes antigos só podem ser processados depois. Agora, atente aqui. Dois crimes já não imputa a Temer agora. Um, obstrução de justiça. O pagamento de propinas para Lúcio Funaro e para Cunha para que eles ficassem quietos. Isso ocorreu já no exercício da presidência da República. Portanto, este crime foi no exercício da presidência. Dois. Segundo crime. Organização criminosa. O crime de organização criminosa é o que se chama, tecnicamente, de permanente. Deixa eu te explicar. O que é um crime permanente? Ele pode começar em qualquer época, porém, todos os dias ele está sendo cometido. Uma quadrilha, quando se reúne para cometer crimes, todos os dias a quadrilha está valendo criminalmente. Todos os dias eles são criminosos. A quadrilha do Temer começou antes do mandato de presidente. É verdade. É verdade. Porém, perdura, continua. Essa quadrilha não para de agir. Está agindo até agora. Agora comprando deputados para não processar o Temer no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o crime permanente permanece. Parte do crime foi cometida dentro da presidência da República. Por isso que o segundo crime também tem que ser admitido, julgado pelo Supremo. Mas é preciso que a Câmara dos Deputados aprove tudo isso. E uma coisa. Você acha que essa quadrilha do Temer já parou de delinquir? Ou essa quadrilha continua delinquindo até hoje? O que você acha? Quer comentar? Comente aqui. Vou comentar seus comentários. Diga lá. A quadrilha do Temer já parou? Está com medo da lei? Ou a quadrilha do Temer continua cometendo crimes? Avante. Compartilhe esse nosso vídeo. Compartilhe aqui. Curta a minha página. Curta o vídeo. Faça seus comentários. E aqui na descrição, se você se inscrever, receberá todos os meus vídeos.